Mandela connect, porra, roxo, beijo na Pues erst capturing Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca É louco DJ Vitinho de novo Toma a jatada Não, toma a jatada Não conhece, vai conhecer É o Souza Видinhas Toma a já, toma a jatada na porra Toma a já, toma a jatada na san거야 Toma a jatada, jatada nabit Em participação Toma a jatada, jatada na bura Toma a já, toma a jatada, sacada Me amarro, hein, bandido Que me deixa forte Vem, sarra de parafal Vem me sarra de lucky 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 Vem sala de parafala, vem sala de luck Vem sala de parafala, vem sala de luck Mama, soma, 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 só piranha Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca É louco de giguidinho de novo Toma jatada, toma jatada Não conhece, vai conhecer, é o Solsa original Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada safada Me amarrou em bandido, que me deixa forte Vem sarra de parafau, vem me sarra de lucky Vem só rádio para pau Vem só rádio para pau Vem só rádio para pau Mãe só, mãe só, mãe só, mãe só, mãe só, mãe só pirã Obrigado por assistir.